Fala aí Russo Finalmente vamos que parar uns minutos para gravar aqui com ele Bom, o trastejamil sumiu, a corda está um pouquinho mais baixa Não muita coisa, mas um pouquinho mais baixa A CIDADE NO BRASIL Agora vou te pedir só mais alguns dias mesmo para a gente ver se não tem movimentação no braço Ontem usei um coco, não liguei, mas tinha tocado um pouco com ele Aparentemente não está mexendo o câmera, mas eu estou bem esperto com esse violão E aí 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 Amém. Amém. Cara, parece que está bem melhor o som elétrico mesmo, os agudos estão aparecendo bonitos. Estão até mais pronunciados que os graves é o que eles quiserem, então está bem nítido. Agora acompanha realmente a questão do braço, cara, é a única coisa que está me preocupando nele. Se a gente sentir que isso aqui vai, sei lá, se está tocando, percebe que mexeu, algo do tipo, aí a gente, meu, arranca esse braço e cola tudo de novo aqui. Vai dar um trabalhão e dificilmente o Benício vai ficar perfeitíssimo depois da operação. Bom, o som dele é acústico, né, nem mostrei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Eu acordei com essa música do Led Zeppelin na cabeça, aqui eu canto uma robô, né? Bom, chega, já até cantei. Bom, tô aqui acompanhando, Russo. Qualquer novidade eu te aviso. Eu acho que não tinha rachadura aqui embaixo. Ela é nova. Me preocupa porque entra uma palheta, é finíssima, tá? 0.4. Mas entra uma palheta aqui e entra uma palheta aqui. Isso não mexendo pode até ser útil, mas se continuar aumentando essa fissura, esse braço mora ali pra frente, e aí a gente vai ter um problema. Como abaixou a altura da corda e tudo, a tensão no braço foi reduzida, mas tem que ver se foi o suficiente pra não agravar o problema. Olha, olhando ele agora, me dá vontade de abaixar um pouquinho mais a corda, mas eu vou te atualizando, cara. Já ficou longo. Obrigado, abraço.